Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Fala Escritor, em que a gente está trazendo cada vez mais esses escritores, de preferência regionais, para valorizar nossos inscritos, não é mesmo? E aí, gente, que hoje eu tenho aqui comigo é a Maria Freitas. Posso falar sua nome verdadeira? Pode. Pode falar. Quando eu descobri que ela era Maria Madalena, eu achei muito massa. É meu nome favorito, então eu posso compartilhar do nome Madalena. Mas então, mas Maria Freitas hoje é um nome muito massa, um nome muito comercial, assim, para falar a verdade, para livros. Então, gente, o espaço agora é todo da Maria. Fala Escritor, minha filha, fique à vontade. Contem aí dos seus livros. Já tem um dos livros dela, gente, que é a Razão de Cristo, já tem resenha aqui no canal. Então, confere lá se você ainda não viu. Então, Fala Escritor, ok? Já tem resenha aqui, a pessoa já vai... Não, mas eu quero ver a sua visão de como você quis escrever, como que surgiu, como que foi o processo, alguma coisa curiosa, sei lá. Contem aí o que você achar que vai ser bacana aí. É difícil. É difícil. As Razões de Cristo é um livro muito importante para mim. Por quê? Eu sempre escrevi, eu sempre escrevi, desde 9, mas não histórias, não, não escrevi músicas, sempre tive. Ah, a gente, foi só se revelando. É, sempre tive muita história na minha cabeça, o tempo todo, o tempo todo, andando na rua, histórias, onde soube, histórias. E, tipo, eram histórias que não tinham, não eram histórias que eu conhecia, eu inventava, normal. E aí, lá para eu explicar todas e por aí, eu falei, ah, vou escrever um livro, mas você escreveu um livro, o que seja. Aí, não, não foi para frente, porque eu sou assim, eu sou muito chata, se eu não estou gostando, não está bom. Então, eu desisto. E aí, um dia, eu estava na minha casa, com um monte de histórias na minha cabeça, aliás, na casa da minha mãe, aí, de repente, o perólogo veio na minha cabeça, aquela coisa falando de vingança. E nasceu, as razões que fiz. Baixou sozinha. É. A coisa meio fantasma na hora que eu sei, então você gosta de tudo. Exatamente. Quem viu, perdeu o literário, quem vai entender a minha cabeça. Mas, assim, aí veio essa história, que a princípio, eu tinha uma história de vingança, eu tinha uma história que eu queria escrever, dessa garota negra, gorda, que sofre racismo na escola e bullying e tal, que eu sempre tive aquela pergunta, por que que as meninas negras e as meninas gordas nunca são as mais bonitas da sala? Eu sempre tive esse questionamento. Por que que a bonita é aquela loira, aquela magra, aquela cabelo liso, por que? Aquela pequena, delicada, a gigantona, a gigantona, exato. Não, aquela muito magra também não dá. É, tem que ser também. Tem que ser também. Então, assim, sempre tive essa coisa aí, e eu sempre quis escrever sobre isso. Então, e também, eu sempre quis, não, mas assim, de uns tempos pra cá, depois que Marília Mendonça entrou na minha vida, Marília Mendonça, meu, olha a minha cabeça, continua. Eu comecei a gostar um pouco de sertanejo, porque eu não gostava, eu gostava de rock e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, ouvindo músicas sertanejas, começou a ouvir uma história que eu podia escrever sobre um cantor sertanejo, que tinha uma melhor amiga, e tal, não posso falar, mas isso não deu spoiler, né? É, é, eu me lembro. Misturei a história do cantor sertanejo, a vingança. Com essa coisa que eu sempre escrevi sobre essa menina, que no caso, porque eu nem sabia que era, mas era a Cris, juntei e... Como confundiu o nome Cris? Você não vai rir. Não, eu já tô rindo. Não, na verdade, na época, eu tava assistindo muito Todo Mundo Odeio Cris, aquela série. Uhum, já ouviu falar? Sim. E aí? E aí? O nome já viu? Eu sou assim, eu penso o personagem, depois eu penso o nome. Oh! Sim. Eu já tinha um livro, eu já tinha escrito várias coisas, e depois eu tô assim, qual o nome dessa garota? Fui na hora de botar o nome, veio na minha cabeça a Cris, porque eu tava assistindo Todo Mundo, e eu quero. Tá, então agora eu tinha falado um pouco do segundo livro, a razões, não, o quê? A Vida e Pequeno de Teca, eu tô aqui, razões, aqui na cabeça, que a Caterina é comum, razões. Vamos lá, pode me contar. Eu tenho isso aqui, não tem? Acho que sim, então. Vou fazer um pacotinho da Bala. Então, gente, aqui, eu adoro as bancos se arrumam, porque Teca é de Tereza da Briga, né? Muito massa, né? Na verdade, Teca é o apelido de uma amiga minha, que eu conheci na Tepete, por causa das agências de Cris. Só que um dela é a Stephanie, que tem a ver, não sei. É, tá discutindo, tem mais a ver. E aí, eu fui e puse o nome, porque me veio esse nome na cabeça, a mesma coisa, Teca, a Vida e Perfeita de Peça, vai no livro. É, o Gasparzinho. Esse livro também foi uma coisa, tá sentado na sua palha de casa, de repente, tu, vou escrever, e se eu escrevesse sobre uma youtuber que recebe três fãs na casa dela pra passar as férias com ela? Do nada. Isso ali é a Vida e Perfeita de Teca. Não, do nada. Gente, trem baixo, assim, do nada. E aí... Eu passava o nome do menino, porque o meu título e o meu livro, os capítulos eram prontos na minha mente, os meus capítulos, então, tipo, sobre a escrita. E assim, aí eu falei assim, isso lá pra novembro, eu procurei, eu tinha acabado de publicar aquele no dia 20 de outubro. Aí eu falei assim, vou começar a escrever um livro sobre essa youtuber que faz um concurso cultural e recebe três fãs na casa dela pra passar umas férias. Só que eu também queria escrever histórias sobre um assunto X. X que você não pode falar. Não posso. X porque é spoiler. Então, o que eu ia falar, gente? Ela virou um livro da vida real, porque toda a gente tem problema. É um livro que vai trazer personagens com problemas familiares, depressão, vai trazer um pouco de relacionamento abusivo, vai... um pouco. vai trazer LGBTfobia em geral, porque não é só um tipo que tem homofobia, profobia, e desenvolvendo até mais. Tudo tipo. Fobia até. É, um pouco mais tem. É, traz também distúrbios alimentares, especificamente a dor e de cima. Hum, imaginei. Racismo, ouve, tem que ter, não pode faltar, não é mesmo o Brasil? Não é mesmo o Brasil? É, não é mesmo o Brasil, né? É... É triste, é triste com relação. para falar a verdade. E eu levanto outras questões também. Repare, isso é uma coisa leve. Só a top. Tá. É um livro que eu costumo falar, as razões de Cristo falam de vingança. Esse aqui fala de ódio. Ódio por si mesmo, ódio por um grupo de pessoas, ódio por... Eu quero ler, mas eu tô vendo que é um livro que eu preciso, pergando, tipo, nas férias, para ter condições de ler e terminar logo. Porque eu entro muito na vibe do livro. Se o livro estiver triste, tenso, nossa, toda a minha volta vai ficar assim, não sei o quê. Então é um livro que eu tenho que ter tempo para acabar logo, para eu não ficar na vibe do livro. Porque senão eu vou... Eu aguardo nessas atmosférias que vai ter resenha. Eu costumo falar que eu não recomendo ele para qualquer pessoa. Pessoa adolescente, presente, pessoa sem... emocionalmente sensíveis. Não é o problema. Tem que ter um certo equilíbrio emocional com a ler. O livro no Atleta tem vários avisos de gatilho, emocionais, para as pessoas não chegarem desavisadas. Porque realmente está aqui uns assuntos psicologicamente polêmicos. Não é muito polêmicos, mas são problemáticos. Entendi. Tá, e o próximo livro? O que nós temos para falar? A gente não tem material... então, as pessoas... As pessoas estão me zoando na internet. Por quê? Eu tenho que pôr, eu tenho que ser, eu resolvi... Ana Paula, escrever um romance. Com amor? Com amor. De verdade? De verdade. Com amor. Não, também não, né? Não vai pedir muito. Eu escrevi um livro com amor. Não, já não, né? É, não, também não, né, gente? Não vamos exagerar. Não vamos... Mas o que acontece? É... Só para... Eu esqueci de falar, a Teca vai entrar no Atleta, está de graça, está completa, ele vai ficar lá por muito tempo, eu espero. Então, esse livro que eu comecei a publicar, eu sempre estive aqui, ele já é um livro um pouco mais maduro em relação à idade dos personagens, não vai ter dramas adolescente, são coisas mais adultas, problemas mais adultos. E ele vai trazer a história da Karen, que é uma pessoa que sempre quis amar, só que nunca encontrou nenhum amor, né, gente? Ela quer um amor de Disney, de comédia romântica americana, é... Essas coisas. É o sonho da vida dela, é se casar, ter filhos, e viver uma grande história de amor. Hum, é o sonho mais. É, só que por mais que ela seja bem sucedida, é o sonho da vida dela, vou fazer o que, né, né? Então, assim, e tem também a história, e o cara, o Thiago, que sempre foi apaixonado pela Marcela, que é a ex-mulher dele, foi apaixonado por ela por uns 15 anos, por aí, e só tinha olhos pra ela. Só que agora eles se separaram, e quis o destino que ele e a Karen se encontrassem, de uma maneira um pouco... Dramática, né? Ah, dramática. Não, não tanto. Vamos ver assim, por isso um dos motivos do nome do livro você sempre estive aqui. Eles, a Karen e o Thiago, trabalhavam no mesmo prédio, moram na mesma vizinhança, frequentam os mesmos bares, já estudaram juntos e nunca se nataram. Sabe? Nunca se viram. Ou se viram e nunca se perceberam. Entendi. Sabe? Então, é o romance de precheza, o romance, o romance, o revista dos outros dois, é o romance romântico. É o seu romance, é o romance romântico. É? Quais o Antiquilite? Ou não? Não, é o romance. Só romance romântico? É o romance mesmo. Eu juro no ladinho que é romance. Eu vou ler e viver do que a outra. Não, posso garantir que não vai ter drama? Claro que não. O livro é meu, é óbvio que vai ter drama. O livro é meu, eu faço porque você é com ele. Vai ter drama. Gente, eu não consigo não escrever drama. Só que é um livro muito mais leve. Entendi. Do que os outros dois. Riki, só pra gente finalizar bem rapidinho, eu ouvi dizer que tem conto também na Amazon. Esse tem fantasma. O quê? Ah, esse tem fantasma. Ah, que delícia. Que eu, por sinal, já comprei, tá na minha listinha lá do fundo. Fala rapidamente sobre o conto. Ele é um conto assim, bem uma mistura das coisas que eu gosto. Você pensava em escrever o conto? Esse conto eu escrevi com o desafio de um grupo que eu participava. Ah, tá. Ele é assim, a Bill, temos a Bill, que tá querendo se matar, tá lá toda, depressiva adolescente. Fala, só ela é um viaduto, essa tipo, me jogada aqui. E aí, ela é impedida pelo fantasma da Angle. Ah, não, eu não. pelo fantasma, literalmente, eu digo fantasma, a alma penada, tá, alma penada, ela fala que é uma alma penada. E o conto é pequeno, tem nem três mil palavras, pequenininho o conto. Três mil palavras, é fantasma. é pequeno conto, é mais um conto assim, é muito bonito, eu acho, eu gosto muito desse conto. Esse, o outro que eu tenho no adfet que chama O Tempo é uma Caneta, pra mim é fabuloso. Também, tem uma questão temporal, mas não é fantasma. Ai, Maria, e ser fantasma, faz o que? A gente sobrevive. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da Maria Freitas e todo o material dela. Vou deixar todos os links aqui embaixo, com as inscrições, com os links disponíveis gratuitos e os pagos, porque, né, somos nessas, tem conteúdo pra todos os rostos. Não tem desculpa pra não consumir conteúdo bom. Te alerto que você vai ficar altamente viciado, porque é um conteúdo altamente viciante. Esse aqui eu vou ler nas férias, como eu disse, porque não tenho ansiedade pra trabalhar e ler o mesmo tempo. Mas então é isso, gente. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilha e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.